Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Como vocês já viram no título, temos hoje mais uma coleção de outono e inverno de 2022 e desta vez Visano! Visano é uma marca que vocês amam, né, gente? Eu sei, eu sempre trago Visano aqui e hoje a gente tá com muita exclusividade, tá? Porque eu peguei essa coleção de Visano diretamente da Feira Zero Grau, então o quê? Bem exclusivo, né? Essa coleção, gente, ela vai chegar lá pra meados de março, só pro ano que vem, tá? Mas aqui no canal a gente só tem todos os spoilers, tá? Lembrando também que aqui no box de informações tem links, tá, gente? De lojas, sapatos, de roupa. Então, se você gosta muito de sapato, você pode encontrar alguns desses modelinhos que eu mostro aqui nas minhas lojinhas, tá bom? Então eu vou deixando aqui pra vocês uma seleção bem legal, tanto de sapato quanto de roupas pra vocês selecionarem. Tem várias lojinhas, você escolhe qual marca você quer, qual modelinho você quer, qual você quer conhecer e é só clicar e ficar à vontade, tá bom? Olha só, toda semana a gente tem vídeo de sapato aqui no canal, então duas vezes por semana a gente tem vídeo de sapato, tá? Então é o quê, cara? Toda semana, duas vezes por semana? Toda semana, duas vezes por semana, um encontro marcado comigo, tá? A gente tem vídeo de terça, quinta, sábado e domingo, tá? Por enquanto, porque eu quero voltar pro nosso vídeo todo dia. Quem tá com saudade de vídeo todo dia, levanta a mão aí. Agora vamos parar de conversa e bora pro coleção da Visano junto comigo. Vamos de coleção da Visano, gente, pra vocês, as botinhas. Olha esse salto que lindo, salto mais tratorado, ó, coturno, olha que linda. Um pouquinho, né, de cano longo aí, ó, com salto com bico fino, ó. Esse aqui tem o bico mais quadrado e esse aqui tem o bico mais fino. Temos croco aqui, olha que linda. Amei, 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 amei com essa abertura, maravilhosa. Muita gente, eu tenho uma bota parecida com essa, muita gente me pergunta sobre ela. Ó, bico mais quadrado, olha que linda. Hibriquinho mais quadrado, detalhezinho do lado, naquela cor que vocês já sabem que é tendência, né, o off-white. Olha isso, a Visano sempre traz muita tendência pros calçados, né, gente, ó. Olha que diferente, com verniz aqui, ó, no meio, mais coturno, ó. Olha que lindo, com aquela lona, ó, aqui eles estão investindo bastante nessa lona, olha que legal. Então, ó, e aqui também, ó, na cor que vocês amam, agora todo mundo tem que amar essa cor porque ela é super tendência, né, gente, ó. Visano, olha esse que lindo, olha que maravilhoso. Mais um coturno lindo. Olha isso, Brasil, ó. Olha esse, mais pesadão também. Tá bem bonito, ó. Maravilhoso. Olha os rosas, ó. Aqui a gente tem o rosa mais flor de orquídea, e aqui a gente tem o rosa mais chiclete, combinação de rosa. Olha que lindo esse amarelo, com esse bico mais quadrado, ó, o tamonco, o bico mais quadrado. Aqui a gente tem sandália em croco. Ó, mais o pelinho de novo, né, os pelos aqui, que estão em alta. Ó, nossa, gente, a coleção tá linda. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão querendo já, conta pra mim. Já no meio do vídeo, já quero saber quais são os sapatos que vocês viram agora, que vocês amaram, na coleção da Visano. Olha essa que linda, estilo papete. Ó. Quero saber tudo. Me contem tudo, não me escondam nada. Ai, cá, amei esse, não amei aquele. Conta pra mim quais os calçados da Visano aí, que vocês estão curtindo, que vocês gostaram. Ó. Tem sapato, hein, gente. Tem muitas opções de sapato, ó. Aí vocês vão falando pra mim qual é que vocês gostaram, pra gente conversar sobre essa coleção, viu. Quero saber de vocês. Ó. Dando uma arrumadinha aqui pra vocês verem. Olha isso, Brasil. E aí, gente? Conta tudo pra mim, não me escondam nada. Mais algumas opções de botas aqui, ficando os mais. Baixos. Aqui a gente tem essa cor que a Visano tá apostando muito, que é o telha, tá? Olha que lindo, gente. Ó. Corrente. Tem a corrente quadrada também, que eles estão apostando bastante. Essa aqui já é a corrente que a gente já tá mais acostumado, tá? Mas eles estão apostando numa corrente quadrada. Vou pegar pra vocês verem. Olha, olha que lindo esse. Ó. Olha que lindo. Olha isso. Um bico mais fino, ó. Tão vendo? Ó. Ó. Muitas botas lindas. Um pouco de escarpão também, ó. Olha que diferente. Com a logo da Visano, que linda. Muito maravilhoso. Olha aqui. Ó. Lindo. Olha isso. Tá manco. Pra vocês conhecerem um pouquinho da coleção também. Olha aqui de novo o telha, que a gente viu já. Ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó. Olha essa bota, gente. Olha essa bota. Que coisa mais linda. Vamos descer aqui, ó. Pra vocês verem a coleção completinha, né? Tudo que eu... Olha esse azul royal. Coisa mais linda esse azul. Detalhes maravilhosos. Tem como não, gente. Olha essa sandália. Tem base do trem desse. Olha isso. A Visano, ela sempre traz muita, né? Tendência de moda e tudo mais. Olha essa. Ó. Lima. Olha esse rosa. Linda. De novo aqui, a gente tem o telha. Esses aqui são mais candy colors, né? Candy colors. Tem muita opção da Visano aqui, gente. Tem muito sabato lindo da Visano. Ó. Olha isso. Olha que lindos. Olha mule. Quem gosta de mule, ó? Eu amo. Olha aqui o pelinho. Tá super em alta, ó. Tão vendo? Ó. Pelinho. Tá super em alta. Os rosas, né? Vários tons de rosas. Estão super em alta, ó. Os tênis também. Ai, aqui, gente. Aqueles mocassim. Mais pesados. Mais pesadões. Ó. Mocassim mais pesado. Mocassim mais pesado. Rasteira também. Olha que linda é essa. Aqui a gente tem alguns mules aqui embaixo, ó. Mocassim. Olha isso. Então é isso, meus amores. Mais uma coleção finalizada com sucesso. Dessa vez, Visano. Marca que vocês gostam, que vocês amam. A coleção tá muito linda, não tá? Quero saber o que vocês acharam. Qual modelo vocês amaram. Quais, né, gente? Porque falar qual modelo é até difícil, né? Com esse tanto de sapato lindo, com essa coleção gigantesca que a Visano trouxe. Eu pedi pra vocês escolher um calçado. É sacanagem, né? Conta pra mim quais os seus modelos favoritos, tá? Visano é uma marca que vocês amam. Lembrando que esses calçados vão estar aí disponíveis só no ano que vem. Mas eu fiz uma seleção pra vocês aqui nos links abaixo com alguns calçados parecidos. Alguns, né, que vocês conseguem ver as mesmas tendências e tudo mais. Tem roupa, tem sapato, tem de tudo. Vai lá no box de informações. Dá uma olhada na lojinha lá, nas lojinhas que tem. E dá uma olhadinha no que vocês querem. Mas pra vocês conhecerem mesmo, gente. Pra vocês verem que é possível usar as tendências, tá? E ter essas tendências aí de outono e inverno de 2022, né? Que em breve chegam os sapatos que vocês viram nas lojas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se vocês eram mais inscritos no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau!